Sejam bem-vindos. Antes de mais nada, aproveite para prestigiar nosso canal. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo, vamos para a notícia do dia. Leo Dias acusa Chai Suede de ameaça de morte e tudo se complica. O jornalista do Fofocalizando do SBT, Leo Dias, fez uma grave denúncia na tarde desta segunda-feira, 13, contra o ator Chai Suede, que teria ameaçado a vida do repórter anos atrás. De acordo com o relato do profissional, que também assina uma coluna de fofocas no jornal O Dia, o episódio aconteceu ainda no início da carreira de Chai, quando ele era um dos protagonistas da versão brasileira de Rebelde, exibida pela Rede Record. Segundo o contou no programa ao vivo, na ocasião ele, Leo, criticou a atuação do ator, que não teria ficado contente com os comentários negativos sobre sua performance no folhetim jovem. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.